Música Quem dá a saída da decisão é ele, o Vasco. Mas acontece que quem toca a bola é o Fluminense, pelo menos no início do jogo. E olha que o Fluminense estava sem quatro titulares, Jandir, Luiz Henrique, Luiz Antônio e Branco. Já o Vasco estava desfocado apenas de Luizinho. E o Vasco logo se arma. William aciona Valdir. O artilheiro apresenta o seu cartão de visita. Mas o gol do Vasco não demora a sair não. Denner centra da esquerda, Valdir bota na área, acompanhe só. E Pirantel na confusão completa de cabeça. 1 a 0 Vasco. Vamos ver outra vez por trás, o primeiro gol do Vasco. Pimentel. E olha que o Vasco não deixa o Fluminense nem respirar, hein? William inicia a jogada, toca pra Denner, recebe na frente. Indica o canhar, devolve pra Denner. Valdir não perdoa, Vasco 2 a 0. Dava demais o ataque no Vasco. Reveja o gol do Valdir. Que rapidez do Denner, hein? Aí a comemoração. A defesa do Fluminense fica meio tonta. Márcio Costa dá então um presentão pro Valdir. Ele passa por Luiz Eduardo, entra na área e acerta a trave. Vamos conferir essa jogada outra vez. A finalização de Valdir. Acompanhe. Esse é o primeiro ataque do Fluminense. Pela esquerda, Lira, dribla, França e chuta por cima. Tá aí, ó. Mas o Vasco tá bem na fita, tá bem no jogo. Denner pega a bola, balança o corpo, vai fazendo fila e chuta da entrada na área. Ricardo Cruz salva. Agora é a vez de William chutar por cima. Acompanhe. Segundo tempo agora, né? O Fluminense explorando a saída de Ricardo Rocha. Vai pro ataque e vai logo marcando. Acompanhe só. Lira aciona a Ézio. E faz de canhota. Repare que o artilheiro do Fluminense pega de primeira e diminui. Acompanhe aí na repetição. Flu 1, Vasco 2. No lance seguinte, Tilico avança pela direita. Ézio acerta a cabeçada. Bela defesa de Carlos Germano. Vale a pena a gente rever a cabeçada e a defesa do goleirão do Vasco. Aí a zaga livia. Agora Lira faz o cruzamento da esquerda e Tilico perde a chance do empate pro Fluminense. Tava na hora do Vasco acordar. Valdir chega quase à linha de fundo. Ele centra. Luiz Eduardo rebate. Mas Ian não perdoa não. Acerta um belo chute, um belo gol. Vasco 3. Fluminense 1. Vamos rever o gol. Olha o Valdir. Aí a defesa rebatendo e o Ian fazendo. Agora é hora do Fluminense responder no cruzamento de Lira. Ézio quase marca de cabeça. Faltou pouco. Mas aí o Denner resolve aprontar. Acompanhe só. Com a zaga do Fluminense mal posicionada. Ele entra sozinho, mas chuta pra fora. Pra desespero dele e de todos os vascaínos presentes no Maracanã. Olha o Denner de novo. Novamente ele sai driblando. Quem lhe aparece pela frente? Lá lá é ele. Parece um azogue. Pena que não tenha êxito na conclusão. Um pecado. Realmente. Mas o quarto gol do Vasco não tarda a acontecer não. Na jogada de William, Valdir finaliza com sucesso. Valdir o matador. 4 a 1 Vasco. É hora de rever o gol do Valdir. O artilheiro do Vasco. Aí. 4 a 1. No final o Wallace ainda acerta a trave de Carlos Germano. Veja só. Em compensação o Valdir não faz por menos não. Deixa sua marca no travessão de Ricardo Cruz. Olha aí. Final Vasco 4. Fluminense 1. Vasco campeão da Taça Guanabara de 1994. Vim campeão! 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 Tchau, tchau.